Jidá, apelidada de sereia do Mar Vermelho, é a segunda maior cidade da Arábia Saudita, o maior centro urbano e comercial do país e também o segundo maior centro comercial do Oriente Médio, depois de Dubai. Jidá foi colonizada há mais de 2.500 anos e abriga o maior porto do país, no litoral do Mar Vermelho. É famosa principalmente por ser o principal acesso para a cidade mais sagrada do Islã, Meca, onde nasceu o profeta Maomé, destino dos muçulmanos que vão para o Raja. A peregrinação anual, que é um dos cinco pilares do Islã. O governo saudita tem feito uma série de alterações regulamentares para facilitar negócios e investimentos estrangeiros e a economia de Jidá também vem sendo diversificada, embora seu potencial continue atrelado à capital Riad. Há vagas de emprego para homens estrangeiros, mas o visto de trabalho precisa ser intermediado por uma empresa ou pessoa física já localizada no país. A Arábia Saudita tem uma população jovem e em rápido crescimento. São mais de 30 milhões de habitantes e cerca de 93% deles são muçulmanos. De acordo com os dados do Pew Research Center, o país é oficialmente uma nação muçulmana de maioria sunita, cerca de 85% a 90%. O restante são outras formas de minorias islâmicas, incluindo os chiítas. Há também uma população cristã de tamanho incerto e, de acordo com o Gala, os ateus representam 5% dos habitantes, somados ao total de 24% dos não-religiosos ou muçulmanos nominais. O governo da Arábia Saudita segue a interpretação ultraconservadora ao Arrado do Acoram, que começou como um movimento de reforma social e religiosa no século XVIII e está intimamente associado à fundação e à consolidação do Reino Saudita. O arrabismo exige a interpretação literal do Alcorão e inclui a aplicação estrita de códigos e práticas religiosas. Jeddah está sob o rígido regime teocrático islâmico e a lei da Sharia, que é válida tanto para os sauditas quanto para os estrangeiros. A Sharia, além de punir com pena de morte alguns crimes, dentre eles deixar de seguir o Islã, também proíbe construções, publicações, ícones, expressões públicas e privadas de fé de outras religiões e o proselitismo ou evangelismo. Oremos. Ore para que Deus se manifeste aos muçulmanos em Jeddah, que eles sejam cativados pelo amor de Cristo e passem a segui-lo. Clame para que Deus toque o coração dos governantes e líderes religiosos, que eles tenham sonhos e visões com Jesus e por eles sejam transformados. Ore para que continuem abertas as portas de empregos para estrangeiros em Jeddah e que eles consigam se estabelecer na cidade. Que o Senhor use os seus fazedores de tendas para amar e conduzir os muçulmanos a Ele. Clame pelos nossos irmãos em Jeddah, especialmente pelos de origem muçulmana, que eles se lembrem de que não estão sozinhos, que o Senhor possa enchê-los de sabedoria e ousadia para compartilhar a fé. Interceda para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Jeddah sigam o Senhor Jesus até 2030. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti